Olá família Nando na Cozinha, mais uma vez dia dos pais e este ano meu presente é uma nova playlist isso mesmo, separei alguns vídeos na playlist churrasco e companhia com molho, acompanhamentos e tudo para fazer da sua festa ainda melhor só para vocês entenderem a ideia, os três próximos vídeos do canal são um molho de mostarda, fácil, rápido, lindo e delicioso purê com alho assado, cheio de personalidade e legumes tostados, surpreendentes os três juntos compõem o prato perfeito com churrasco ou um grelhado gostou da ideia? então corre lá e conheça a nova playlist e comemore bastante, o dia dos pais e todos os outros dias até a próxima Tchau